As notícias da Aertes, edição de Vítor Molenas. Os três hospitais da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, o Hospital Dr. Manuel Constâncio em Abrantes, o Hospital de Nossa Senhora da Graça em Tomar e o Hospital Rainha Santa Isabel em Torres Novas, obtiveram certificação da qualidade do modelo da Agência de Qualidade Sanitária de Andalúcia, alcançando um nível bom. Esta é a primeira vez que uma instituição do Serviço Nacional de Saúde consegue obter uma certificação de qualidade em simultâneo e na globalidade dos três hospitais que acompanhem. O modelo de certificação de qualidade da ACSA impõe um extenso e rigoroso processo que, no caso da ULS Médio Tejo, teve início em setembro de 2022. Tal envolveu a criação de 30 grupos de trabalho multidisciplinares, envolvendo diretamente cerca de 120 profissionais. A certificação nível bom obtém-se quando são cumpridos no mínimo 70% dos padrões do grupo 1, incluindo todos os obrigatórios. E no caso dos três hospitais da ULS Médio Tejo, a classificação final aferiu a porcentagem de cumprimento de 80,6% dos padrões estabelecidos. Numa primeira certificação para o modelo ACSA, o nível máximo que se consegue obter é de bom, independentemente da porcentagem de cumprimento dos requisitos. Devido ao aumento das temperaturas para este fim de semana, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um alerta. Toda a região do Médio Tejo está em alerta amarelo, mais baixa escala. No entanto, o IPMA aumentou alguns distritos para alerta máxima, ou seja, vermelho, que alterna com o aviso laranja. As horas mais críticas serão entre as 9 e as 18 horas. Proteja-se-se, ingerindo bastante água, usando roupas largas, chapéu, óculos, evitando a exposição solar nas horas de maior calor. Tenha em atenção os grupos mais vulneráveis, como crianças, doentes e idosos. Rádio Web, a primeira a informar. O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, deteve no passado dia 7 de agosto dois homens de 48 e 55 anos por tráfico de estupefacientes nos Conselhos de Leiria e Pombal. No âmbito de uma investigação por tráfico de produtos estupefacientes, que decorria há cerca de um ano, os militares da Guarda realizaram diligências que culminaram com o cumprimento de 11 mandatos de busca, 4 domiciliárias e 7 em veículos. Nos Conselhos de Leiria e Pombal, a GNR acredita que esta ação permitiu desmantelar um dos principais pontos de abastecimento de drogas duras, heroína e coca. Nos Conselhos de Pombal e Leiria, tal como dos Conselhos Limítrofos, permitindo restituir alguma tranquilidade às populações locais e o aumento do seu sentimento de segurança. No decorrer do cumprimento destes mandatos, foi possível apreender diverso material, destacando-se 5.640 doses de cocaína, 920 doses de heroína, 108 euros em numerário, 6 veículos, 1 motociclo, 6 telemóveis, 1 computador e 1 tablet. Artigos diversos, utilizados na preparação e distribuição de doses individuais de produto estupefaciente. No decorrer das diligências policiais, foi ainda dado cumprimento a dois mandatos de detenção, fora de flagrante delito, resultante na detenção dos suspeitos. Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Leiria para a aplicação das medidas de coação. Município de Alveiazar quer continuar a ser, na região, aquele que presta o maior apoio em educação. Com o objetivo de manter essa posição, aprovou recentemente um montante de 700 mil euros em apoios socioeducativos. Os pormenores com a Celine Bernardo. O município de Alveiazar apresentou um investimento de mais de 700 mil euros em apoios socioeducativos para o ano letivo de 2024 e 2025. A Rádio Eertes esteve à conversa com a vereadora Ana Faria. Como surgiu a iniciativa? Os apoios socioeducativos nós temos vindo a desenvolver já com base no regulamento desde 2021. Todos os anos é sujeito a deliberação, em concreto, depois até onde vão os apoios e quais é que são os critérios de atribuição de cada um deles. Quais são as expectativas para o projeto? O propósito destes apoios socioeducativos é sempre tentar garantir que há uma educação que respeita a igualdade. Também a igualdade de acesso, independentemente das condições socioeconómicas de cada um dos alunos, há os melhores padrões de educação. Mas, ao mesmo tempo, também no que diz respeito, por exemplo, em relação às refeições, também terem acesso a uma alimentação saudável e que seja equilibrada e igual de criança para criança, independentemente também da escola que frequenta ou também da sua condição socioeconómica. Depois, por outro lado, o princípio também é um estímulo a que continuem a fazer o seu percurso educativo e que ele seja com sucesso e por isso é que temos também os prémios de mérito e também temos as bolsas do ensino superior. Em relação às medidas, pensa que são suficientes para aumentar a igualdade da oportunidade nos alunos? Nós, quando as criamos, achamos sempre que estamos a fazer o melhor que podemos no momento, não é? Temos trazido uma novidade, portanto, nos últimos anos algumas destas medidas já foram implementadas. A título de exemplo, o ano passado alargámos o apoio relativamente ao reembolso dos cadernos de atividades até o 12º ano. Praticamente, só tem que gastar o que é necessário para comprar o material escolar mais descartável, por assim dizer, mas ao mesmo tempo aquilo que são as nossas expectativas é garantir que ano após ano as crianças querem continuar a estudar em alveazes, jovens querem continuar a estudar em alveazes, mas ao mesmo tempo atrair famílias para vir a residir para o nosso Conselho. Rádio Airs Informação João Moura, Secretário de Estado da Agricultura, vai estar presente na abertura do Viver Ferreira do Zezer hoje, a partir das 19h no Mercado Municipal de Ferreira do Zezer. Será o ponto de encontro para todos os que queiram conhecer a riqueza cultural do Conselho. Contará com a presença dos grupos de concertinas, de cantares, filarmónicas e ranchos folclóricos ferreirenses. Além dos artistas locais, o público poderá assistir às atuações de grandes nomes da música portuguesa como os Dama, que irão atuar nesta sexta-feira, Pedro Abrunhosa, amanhã dia 10 e Ana Malhoa, no dia 11. A festa complementa-se com os deliciosos petiscos regionais que poderão ser degustados ao longo dos três dias. Nas diferentes tasquinhas das associações haverá ainda uma mostra industrial e comercial que destaca o que de melhor se produz no Conselho e funciona como uma plataforma para as empresas locais apresentarem os seus produtos ao público. ERDS Informação na Hora Certa Diária e Atualizada Foi apresentada na reunião da Câmara Municipal de Orem a lista final de proprietários a celebrar contratos promessa, compra e venda com vista à ampliação da Zona Industrial de Casal dos Frados iniciada ainda em 2023 e face à procura existente e crescente de entidades privadas em lotes localizados em zonas ou núcleos empresariais para a instalação de novas unidades de empresas e reconhecendo a atual insistência de oferta de espaços disponíveis na Zona Industrial de Casal dos Frados o Executivo Municipal de Orem está a proceder à ampliação da referida área empresarial para o lado puente da Rua A em aproximadamente 50 mil metros quadrados. Rádio EF Nesta sexta-feira 9 de agosto pelas 22 horas a Praça de Touros de Tomar vai acolher a tradicional corrida de touros à portuguesa dedicada ao imigrante a ocasião assinala também os 40 anos da alternativa do Cavaleiro dos Ferros Impossíveis Rui Salvador e marca também um encerrar da carreira do Cavaleiro Tomarense A ERTE esteve à conversa com Rui Salvador sobre a corrida que se espera tenha casa cheia. Muito especial neste dia vou comemorar exatamente neste dia vou comemorar 40 anos de alternativa é uma vida inteira dedicação com toda a paixão a uma atividade que realmente acho fantástica e naturalmente tenho orgulho também em tudo aquilo que foi o meu trajeto e a minha carreira portanto ter a possibilidade de comemorar na terra que recebeu o gato vai ser considerado um momento muito especial os imigrantes são sempre apaixonados pelas nossas culturas pelas nossas tradições e naturalmente os turistas não fazem essa situação e o que se espera é que a caixa esteja realmente cheia há um momento em que existe uma quantidade imensa de imigrantes e a própria credência é apelativa não só para os 40 anos da alternativa de conversão mas também o cartel João Moura Júnior e Matos Bastinho são dois que se tornou um momento extraordinário assim como os grupos focados da Terra e da Chamus que também comora 50 anos de existência e depois de um povo de meter respeito a toda a gente um povo turco que costuma exigir muitos dos tarefos eu penso que estão reunidos essas condições para que todos têm êxito e os adicionados e os imigrantes assim o merecem Rui Salvador comentou também as razões que o levam a encerrar a carreira após 40 anos de atividade São 40 anos de alterativa mais 9 de Amador portanto são quase 50 anos de uma dedicação imensa e constante para conseguir chegar a alguns objetivos que nos propomos é uma atividade realmente muito dura muito cansativa mas costuma-se dizer que encorre por gosto não cansa e é exatamente a opção que se tem de fazer de vida uma dedicação absoluta e total para conseguir alcançar o êxito e é aquilo que ainda hoje procuro mesmo no ano em que me despeço que as pessoas se lembrem com agrado daquilo que foi a trajetória da minha vida e eu me despeda naturalmente que é deixar uma marca daquilo que vai ser o meu Deus uma decisão tomada friamente no sentido em que acho que chegou o momento de me retirar por uma imensidão de razões há muita gente a nascer não quer tirar lugar a ninguém quase com 60 anos acho que é uma idade da bonita que eu tenho de retirar no sentido em que tenho realmente uma história marquei uma fase de trauma aqui tentei e votei por ela e portanto está no momento em que as coisas começam às vezes de continuar a subir vão com certeza de descer portanto está no momento em que friamente temos de tomar uma decisão e foi isso que eu decidi o meu trauma me custa muito perceber que definitivamente vou deixar de aqui andar mas faz de toda a vida eu penso que é o decorrer natural da vida do ser humano neste caso alguém que se dedicou claramente a uma atividade extraordinária e que chegou o momento de estar retirada A cidade do Entroncamento associa-se uma vez mais às comemorações do Dia Internacional da Juventude que celebra a 12 de agosto o município em parceria com o ginásio Bless Fitness e a associação Factor G assinala esta data dedicada à juventude procurando incentivar a prática desportiva dos jovens disponibilizando atividades desportivas gratuitas assim no dia 11 de agosto às 10h30 no Jardim Frente a Piscinas Municipais realiza-se uma aula de yoga às 18h no Jardim Afonso Serrão Lopes o Kiosque Factor J promove o Sunset com DJ Rita Antunes no dia 12 de agosto Dia Internacional da Juventude às 19h40 no Jardim Frente às Piscinas Municipais há Combate o ginásio Bless Fitness promove esta iniciativa nos dias 11 e 12 de agosto a utilização será gratuita nas piscinas municipais e nos equipamentos esportivos municipais nomeadamente o Pavilhão Esportivo Municipal campos sintéticos e de futebol e campos de ténis para os jovens entre os 12 e os 29 anos de idade mediante marcação prévia a realizar presencialmente nas piscinas municipais ou ainda por telefone A Câmara Municipal de Orem aprovou o parecer técnico da consultora externa relativo à proposta do Plano Municipal de Ação Climática do Município de Orem ainda na mesma ocasião foi aprovado o procedimento que dará início à consulta pública no prazo de 30 dias úteis O Plano Municipal de Alterações Climáticas analisa o impacto das alterações climáticas em 8 setores chave, agricultura, florestas e pescas, biodiversidade, energia e indústria, ordenamento do território e cidades, recursos hídricos, saúde humana, segurança de pessoas e bens e turismo Rádio Eretz A Aldeia de Sem Solos em Tomar abriu portas nesta quinta-feira para mais uma edição do Festival Bons Sons a iniciativa conta este ano com novos palcos onde vão decorrer 50 concertos de muita música portuguesa De acordo com a organização são esperadas 35 mil pessoas na edição deste ano do festival que é realizado pela comunidade envolvendo toda a aldeia Os pormenores com Saline Bernardo A Rádio Eretz esteve presente na inauguração do Festival dos Bons Sons em Sem Solos no Conselho de Tomar Miguel Atalaia diretor artístico do festival deixou palavras de agradecimento Este ano vocês como percebem pelo este grupo de pessoas e de amigos e de parceiros que vai se alargando e ficamos muito felizes por isso é muito importante para nós sentir que para além do público também existe um apoio quase quase de cruz não, não diria de cruz mas quase incondicional à nossa causa e àquilo que nós tentamos passar sabendo que nós somos uma organização de voluntários e sabendo dessa condição que é na verdade uma vantagem mas também tem os seus desafios como é óbvio mas acreditamos muito que no final das contas tudo isto vale a pena para todos pronto isso é acho eu um ponto importante vocês percebem que andamos aqui há muitos há uma série de meses a trabalhar nisto desenhámos um programa que está a surpreender as pessoas estamos perto de esgotar enfim eu estou a dizer isto e não sei se já vem com delay ou se já ou se já ou se já está desatualizada a informação mas pronto o perto de esgotar é assim uma coisa lata vocês percebem enfim estamos bem perto de o fazer e portanto resta-me agradecer-vos este momento vocês vão perceber que o Novo Largo traz para além dos desafios um contexto diferente também ouvimos Filipe Cartaz presidente do Sport Club Operário de Sem Soldos para mim vejo já acompanho o Bonchonza já há alguns anos e também já fiz este momento institucional e acho que de ano para ano cada vez tem crescido mais as entidades que têm colaborado connosco e deixa-nos orgulhosos deixa-nos gratos pela colaboração que todos das diferentes formas que o fazem são importantes para nós cada vez mais e agradecemos por isso é bom ter-vos aqui é bom que seja para continuar porque nós precisamos sempre de vocês lá em cima temos um festival a começar como o Miguel disse estamos aqui com grandes números talvez a bater recordes daquilo que é o Festival Bonchons destas 12 edições há aqui muita coisa que como o Miguel já disse estar aqui quase a repetir não vale a pena mas trouxe aqui alguns desafios à própria organização do festival a paragem 2023 a nova orgânica nova dinâmica dos espaços está um bocadinho diferente trouxe-nos algumas dificuldades algumas coisas bonitas algumas coisas boas outras coisas novas o Cristóvão presidente da Câmara Municipal de Tomar também demonstrou a importância do festival no Conselho de Tomar efetivamente Sem Soltos foi construindo aqui um festival que é único e que é modelo porque outros até o copiam portanto efetivamente modelo naquilo que é o bem fazer e com gosto com vontade e com uma vontade que por isso mesmo dá resultados e vai traduzindo-se enfim em muitas alterações muitas inovações ao longo ao longo de cada edição este ano temos esta não é coincidência enfim mas é um facto feliz de que na prática estamos a inaugurar ou pelo menos a inaugurar novamente já inaugurámos aqui há há uns meses ou há umas semanas mas a inaugurar novamente e agora mais a sério aquilo que são as obras do Largo e das ruas envolventes efetivamente que também tem muito a ver com essa com essa energia com esse espírito sem soldos e no fundo provocadas por isso e foram também no fundo trabalhadas com a comunidade com a associação e pensadas também não apenas mas também com a necessidade de realizar este festival e portanto tem no fundo esta também esta novidade este ano de estarmos todos juntos a fazer essa inauguração conjunta A Junta de Freguesia de Ferreira do Zezer em parceria com a Casa Ribeiro vai promover uma ação de formação em pesca à cana direcionada para pais e filhos da freguesia a concentração dos participantes será às sete horas no Val Serrão Ponte Valde da Ursa as inscrições e mais informações podem entretanto ser obtidas na Junta de Freguesia até 28 de Agosto além de ensinar técnicas de pesca este evento pretende consciencializar os participantes para a importância da preservação do ambiente natural do rio Zezer manter vivas as práticas e artes tradicionais e fomentar o convívio familiar E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia hoje com Américo Costa Caros ouvintes da Rádio Eretz Hoje Tomara acorda com um motivo muito especial para celebrar O nosso orgulho Patrícia Sampaio acaba de conquistar a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024 tornando-se a primeira atleta da cidade a atingir este feito histórico Para toda a comunidade tomarense e para Portugal esta é uma vitória que ultrapassa o desporto e nos enche de esperança e inspiração A emoção e o orgulho transbordaram em cada canto da nossa cidade quando Patrícia treinada pelo irmão Igor Sampaio no nosso clube local venceu a japonesa Rika Takayama no combate pela medalha de bronze Este momento inesquecível coloca tomar no mapa Olímpico Mundial e evidencia o talento e a dedicação dos nossos atletas Patrícia começou a sua trajetória na sociedade filarmónica Gualdem Pais onde desde muito jovem demonstrou uma força de espírito impressionante sempre combativa e determinada nunca faltou nas provas sempre ao lado da sua família que incansavelmente lhe deram suporte em cada passo desta jornada desde os treinos iniciais com Manuel Francesquinho até se tornar uma inspiração para tantos jovens judocas sua história é um exemplo de esforço e paixão Há poucos dias na segunda-feira 5 de agosto Tomário reuniu-se na Praça da República para receber de braços abertos a nossa campeã um mar de gente que simbolizou o apoio e o carinho de toda a comunidade num momento de celebração inesquecível Patrícia Sampaio com extrema humildade continuou próxima da sua origem há apenas uma semana de jogos esteve a arbitrar um torneio de cadetes em Tomar sempre disposta a apoiar e inspirar os mais jovens podemos dizer que são poucas as Patrícias poucas as famílias Sampaio mas são estes exemplos de dedicação e amor que constroem histórias grandiosas Patrícia é o símbolo de que qualquer sonho é alcançável com esforço determinação e um sorriso no rosto a sua vitória é um marco não só para Tomar mas para todo o país lembrando-nos da importância do apoio do amor e da persistência hoje mais do que nunca é necessário reconhecer as escolas clubes instituições que possibilitam que atletas como a Patrícia possam brilhar e nos representar com tanto orgulho é essencial aplaudir e agradecer estas fundações Patrícia Sampaio é medalhista nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 Patrícia Tomar e Portugal celebram por ti com um sorriso que sempre tem obrigado Patrícia Estas e outras notícias em Radioherbes.pt